O seu super app de investimentos traz as informações e ferramentas para te ajudar a investir melhor. Acesse recomendações de investimentos, listas de o que comprar e plantões de dúvidas dos analistas da Empiricus por apenas R$ 69,90 ao ano. Encontre as estratégias de investimento focadas nos seus objetivos, da bolsa às criptomoedas. Coloque em prática as recomendações das suas séries favoritas sem sair do super app, por meio da nossa corretora parceira, a Vitri. Consolide sua carteira e acompanhe seus investimentos em diferentes bancos e corretoras. Veja cotações em tempo real, crie alertas de preço e leia notícias sem pagar absolutamente nada por isso. Experimente tudo isso agora, gratuitamente. Baixe o Empiricus Super App e tenha os seus investimentos em um só lugar.